Daniel Portela, médico pediatra. Vamos continuar respondendo as dúvidas que aparecem nos comentários. E aqui a gente vai falar sobre uma mãe que pergunta sobre o bebê que teve bronquiolite com um mês. E ela pergunta se tem risco de ter de novo. Bem, isso é uma pergunta bem interessante. Não é uma resposta muito clara. Mas há algumas pesquisas que mostram que um episódio de sibilância, que é a bronquiolite, faz uma constrição, um aperto nas vias aéreas do bebê, nos brônquios, e algumas vezes associado à broncoreatividade, à contração da musculatura, e causa o chamado piado, sibilo, que o bebê faz aquele barulhinho lá. Na hora que respira, na expiração, na hora que joga o ar para fora. Isso é chamado de sibilância. Então, episódios de sibilância. Um bebê que já teve um episódio de sibilância, tem maior probabilidade de ter outros. E existe também até a hipótese de que bebês que tiveram bronquiolite muito cedo, tem maior probabilidade de ter doenças pulmonares, como a asma, que é associada a uma broncoreatividade, também tem sibilância. Não há ainda muito bem embasado nisso, mas a gente começa a questionar aí. E parece, e o que temos de evidência, é que um episódio de bronquiolite, e se for muito precoce, pode aumentar a probabilidade de novos episódios. Eu já vi várias vezes na minha prática clínica, bebês que tiveram uma bronquiolite voltam a ter outros episódios de sibilância, independente de ter história na família de asma ou atopias. Então, o que eu recomendo é ter tranquilidade. Às vezes a mãe fica muito preocupada com um episódio de bronquiolite cedo, porque é interno, o bebê é bem chato, o bebê fica desconfortável. É uma situação bem preocupante, mas vida que segue. Como eu costumo falar para as minhas mães, a gente tem que aprender a digerir os nossos medos. Esses medos excessivos, cuidado, como diz uma amiga minha psicóloga, volta para a sua infância, porque mãe muito preocupada, excessivamente preocupada, tem alguma coisa errada com a sua história. Errada ou desajustada, melhor dizendo. Você precisa reavaliar a sua história para não ficar com esse excesso de medo com o seu filho. Queda vai haver, adoecimentos, febres. Não tem como uma criança que não adoeça, que não cai, não bate a cabeça, não rala o joelho. Isso sempre vai existir. Excesso de preocupação é uma coisa que a gente tem que ficar alerta. Não vai ser bom nem para você e nem para a criança. Também porque afeta o desenvolvimento emocional ter uma mãe muito preocupada. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilhe e deixe nos comentários suas experiências.